Paraná, né? Dom Elias Figueroa, campeão brasileiro pelo Internacional Fiz um gol de cabeça histórico contra o Cruzeiro em 1975 Inter e Cruzeiro, ele cabeceou, botou lá dentro Cruzeiro venceu o... Inter venceu o Cruzeiro em 1975 Gol de Dom Elias Figueroa Tá faltando o Dom Elias Figueroa do Pira Rio Pira Rio, Pira Rio, zerado em 2019 Pira Rio, nem campeonato do Carruço Perderam tudo que tinha Tudo que eles tinham, já perdeu O Internacional, tô falando no... Campeonato Brasileiro Das Libertadores, perdeu o Flamengo Perdeu o Atlético Paranaense Quando é vermelho e preto, o Internacional não se aguenta, perde Perdeu o Flamengo no Brasileiro Guerreiro expulso Guerreiro mau pra caramba Boa daí, Helman, levou um pé na bunda Tá sem técnico Tá sem treinador internacional Rodrigues Neto Olha, o Iago não tá jogando, o Comodoro tá fora, o Pit começou a titular Aparece, aparece Meu amigo Dom Elias, Figueroa Vamos, caramba, Figueroa Vamos, caramba, Figueroa Eu vou te falar, Dom Elias, Figueroa e Fernandão são, podemos dizer, patrimônios do Esporte Clube Internacional Que anda mal Vendo o Grêmio chegando nesse final de Libertadores Inter perdendo a Copa do Brasil O Grêmio tem um gaúcho pelo menos esse ano Quarta-feira, o primeiro jogo em Porto Alegre, Flamengo e Grêmio 1x1, Maracanã, dia 2 Maracanã, quarta Flamengo e Grêmio TV Globo Galvão Bueno Globo Internacional Galvão Bueno E também Globoplay Rádio, Rádio Globo Tem Luiz Pinido CBN, Globo CBN Tupisa Casa Araújo E o Aston Rodrigues Gilson Ricardo Esporte TV com Luiz Carlos Júnior e Milton Leite Uma grande equipe de reportagem Fox Esporte Livaldo Preto Itel José ESPN Depois a gente vai confirmar quem Esporte Interativo, olha aí TNT, olha o Pinheiro TNT, o André Henning TNT, Esporte Interativo Agora TNT, TNT Né, Esporte Interativo Tudo do Magoia no canal TNT Que é no canal de filme O Magoia tem o Esporte E vamos ver o que vai acontecer O da Silva vai e o Leandrão tá dentro da área Olha o pitch Dereck Muralha Dereck Muralha Ele tá indo todo, cara Vamos ver o que vai acontecer Wallace É o dedo do céu, Aymar Jefferson Que defesa do Jefferson O Jorge Nunes O Jorge Nunes num jogo aí Atlético Mineiro e Bahia Jorge Nunes Cornetou o Jefferson Falou que o Jefferson Falou que o Jorge Nunes O Jefferson não gostou não Vai, vai, vai O Jefferson tem tido grandes opções O Jorge Nunes tem a opinião dele Falou que o Jefferson É um goleiro mediano Mas O Jefferson tava mal naquele Que o Jefferson é um goleiro mediano Eu acho que o Jefferson é um goleiro Tá indo muito bem O Jefferson Tô falando O Jefferson que tá jogando ali No Chicago Camisa do Chicago Buzo e botou ali Guala-se Charles bateu Bora Tiro de meta O Rodrigo Jato tá dando a bronca Ali no Charles Charles que é reclamando Mas Foi fora Direto fora Tiro de meta Direto pra fora Tiro de meta cobrado 18 e 27 18 e 30 Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Olha o Dimba Olha o Dimba Dereck Muralha Wallace Hoje Palmeiras sem Rui Sem tudo de Melo Sem E Paulo Isidoro também Olha Charles Dimba Tudo Tudo não Wallace Tudo de Melo fora Não tá jogando Rui fora Paulo Isidoro fora Não tão jogando Wallace joga no Aymar Dimba Tá jogando longe Da posição de nove Tá jogando mais no meio Mais atrás Carlos Paulo Rossi Vamos ver o que vai acontecer Leandrão bateu É gol Do Atlético Mineiro Leandrão E o Dereck Muralha Deixa pra lá É gol Do Atlético Mineiro Vamos pro break rápido Voltamos em seguida E aí E aí